Aprenda a gostar de quem gosta da gente Antes de eu continuar falando sobre esse assunto Eu ia pedir pra que você continue seguindo a gente Nuitas plataformas, curtindo, comentando a sua opinião Compartilhando com quem precisa ouvir essa palavra Eu tenho certeza absoluta que se a gente Mudasse a nossa postura e começasse a gostar E se relacionar com aqueles que gostam de nós A gente reduziria em muitos por cento A carga pesada que nós levamos Nessa área de relacionamentos Eu tenho certeza absoluta que Se nós amássemos as pessoas que nos amam A gente sofreria muito menos nesta área As dores emocionais seriam muito menos intensas E quando você ama quem gosta de você E que ama você, você acaba crescendo E amadurecendo nos seus sentimentos Na sua vida, nos seus sonhos Para de ficar se humilhando Por pessoas que não amam pra você Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo Deve ter alguém chorando Porque ama, é apaixonado por alguém Que já tá num relacionamento Já tá até casado Faz sentido pra você Deus não fez você Pra você se humilhar nesse ponto Se foi pra você se humilhar Se humilhe diante de Deus Peço a ele, alguém que te ame Que ame a ele mais do que a você Pare com essa paranoia Com esse Ah, olha, ele vai ser meu Um dia ela vai ser minha Ei, para com isso Ame-se E principalmente Ame as pessoas que estão perto de você São elas que se interessam São elas que estão Completamente inclinadas a te fazer feliz Agora não entra nessa loucura De achar que você vai tirar alguém Do relacionamento que vai ser seu Claro Se a pessoa estiver solteira Se você gosta de alguém A pessoa tá solteira E você quer construir um relacionamento Uma amizade Isso é uma outra história Mas se a pessoa já deu sinais De que você não quer nada com você De que ela está olhando Pra uma outra direção Faça aquelas atitudes simples Bloqueie os contatos Deixe de seguir Deixe de acompanhar a vida E segue a sua vida Deus tem grandes coisas pra você Deus te abençoe